Estou consciente de tudo que os meus pais fizeram por mim Mas que culpa tenho eu se eu quero viver a vida assim? Não estou em dívida, tudo o que fizeram foi por amor E desculpa não ser o desejo do pai sonhador Mas por favor, não me façam sentir culpado Por fazer aquilo que há muito tinha sonhado Só não quero ser a razão de uma discussão Trazer qualquer tipo de conflito entre os irmãos Quero viver a vida sem com os outros me importar Mas sei que para vocês isso é difícil suportar Pensam que não é difícil não ser o vosso orgulho Mas essa mágoa leva embaixo do braço como embrulho Vocês têm a vossa mágoa, eu tenho a minha Pois o que nós sentimos só não sabemos quem adivinha Podemos nos zangar, podemos até não nos falar Mas sei que no fim o nosso amor vai triunfar Filho perdido, mal entendido Nem tudo o que ele fez foi por falta de juízo Filho perdido, mal entendido Ela vos entende, essa aqui é para vocês Filho perdido, mal entendido Nem tudo o que ele fez foi por falta de juízo Filho perdido, mal entendido Ela vos entende Sempre comparado aos outros Filho décido com o outro Faziam parecer ao lado dos outros como um aborto Eu deixei de estudar porque a cabeça já não dava Mesmo quando me esforçava, ninguém se importava Tirava o pé de negativo, os colegas me estigavam Quando comecei a fugar me chamavam filho de reda Eu saia de casa dizendo que ia para a escola Mas em vez da escola ia buscar para jogar a bola Eu sonhava um dia ser rico como jogador Porque o pensamento de pobreza dava-lhe pavor Então sonhava sempre em ter um futuro melhor Embora não estudando tudo seria pior Mas dizia Filho por favor não faças isso Volta para a escola, por favor ganha juízo Olha que a vida não é nenhum paraíso Se queres ganhar amanhã, hoje fazes sacrifício Filho perdido, mal entendido Nem tudo o que ele fez foi por falta de juízo Filho perdido, mal entendido Ela vos entende, essa aqui é para vocês Filho perdido, mal entendido Nem tudo o que ele fez foi por falta de juízo Filho perdido, mal entendido Ela vos entende Agora já mais velho, olho ao espelho Não reconheço o meu próprio rosto Olho para trás, só desgostos Uma vida cheia de arrependimentos Essa que eu vivo Todo ele em detalhe, construído em cima de estrelhos Agora penso, como tudo poderia ter sido Se pelo menos a minha mãe eu tivesse ouvido Vejo meus antigos colegas ricos Eu encolhido, cheio de vergonha de cumprimentar meus próprios amigos O que é que se passa? Eu costumava ser o avilo dreda Mas isso já passou e agora ninguém se lembra Aqueles jovens cheios de sonhos Energia que eles conheciam Não soube aproveitar o seu tempo Não soube balancear entre o dever e o lazer Agora vê-se no mundo sem nada para fazer Agora nem uma garina ele consegue arranjar Uma vida cheia de erros, já não dá para remediar Filho perdido, mal entendido Nem tudo o que ele fez foi por falta de juízo Filho perdido, mal entendido Ela vos entende, isso aqui é para vocês Filho perdido, mal entendido Nem tudo o que ele fez foi por falta de juízo Filho perdido, mal entendido Ela vos entende, isso aqui é para vocês Tchau, tchau.